Mente criminosa, muito avançada Jacaré mordendo o peito, cabelinho padinado Vou quebrar no padrão do que a sociedade gosta Ela quer tropa do pato, 5-7 de chachata Vó e manuzia na bucetinha em cima da minha glocada Vó e manuzia na bucetinha por cima do meu merota Vó e manuzia na bucetinha por cima da minha glocada Vó e manuzia na bucetinha por cima do meu merota Vó e manuzia na bucetinha por cima da minha glocada Vó e manuzia na bucetinha por cima do meu merota Ela se cega com o brilho do meu esferro Quer se embalar com o meu jeito e minha vivência Não é culpa minha, se tão novo eu fiquei rico Mas não me responsabilizou pela sua imprudência Fica de quarto na cama, catapa na RABMG Vai te manjugar, ele vai te manjugar Vai te manjugar Fica de quarto na cama, catapa na RABMG Vai te manjugar, ele vai te manjugar Vai te manjugar, vai se devagar Que a tropa do pato vai machucar Vai se devagar Que na croaza nós vai botar Então vai bandida, faz teu nome Vai bandida, faz teu nome Não se apaixona que nós toca o pau e some Então vai bandida, faz teu nome Vai bandida, faz teu nome Vai bandida, faz teu nome Não se apaixona que nós toca o pau e some Já te falei que o RABMG ele não namora Já te falei que o RABMG ele não namora Já te falei que o RABMG ele não namora Já te falei que o RABMG ele não namora Já te falei que a tropa do pato não namora Já te falei que a proibida se apaixonar Manduzia por sentar na porta do meu meioto Sai, 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 que é mais uma pedrada, mais uma pedrada É mais uma pedrada da chuca pijama, 5, 9, 10, 11 Gente criminosa, muito avançada, jacaré mordendo peito, cabelinho padinado Vou quebrar no padrão do que a sociedade gosta, ela quer tropa do pato, 5, 7 de chachota Voz manuzia na bucetinha em cima da minha glocada Voz manuzia na bucetinha por cima do meu meioto Voz manuzia na bucetinha por cima do meu meioto Voz manuzia na bucetinha por cima da minha glocada Voz manuzia na bucetinha por cima do meu meioto Ela se cega com o brilho do meu esferro Quer se embalar com meu jeito e minha revência Não é culpa minha, se tão novo eu fiquei rico Mas não me responsabilizou pela sua imprudência Fica de quarto na cama, catapa na RAB MG Vai te manjugar, ele vai te manjugar 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 Que na croaza nós vamos botar Então vai, pandeta, faz teu nome Vai, pandeta, faz teu nome Vai, pandeta, faz teu nome Não se apaixona que nós toca o pau e some Já te falei que o MG ele não namora Já te falei que o MG ele não namora Já te falei que o MG ele não namora Já te falei que o MG ele não namora Já te falei que a proibida se apaixonar Manduzia por sentar na porta do meu meioto Manduzia por sentar na porta do meu agro Manduzia por sentar na porta do meu agro Manduzia por sentar na porta do meu agro Manduzia por sentar na porta do meu